O meu sacrifício, eu vivei os meus sete filhos O meu sangue eram seis, e um brilho com quase um meio Eu viajante, fui você o meu andante E pra me andar meus filhos, não morri pra mais de vez Sete crianças, sete pobres inocentes Muitos pobres, mais contentes, não deixei nada a volta O meu sangue estava mexendo, foi o que já foi mais difícil Trabalhei de sol a sol, mas eles tinham que estudar Meu sofrimento, meu Deus, valeu a pena Quando as lágrimas chorei, mas tudo foi bom Sete diplomas, sendo seis muito importantes E as custas de uma enxada conseguiram ser doutor Hoje estou perto, meus cabelos branqueados Com o meu corpo estacionado, minhas mãos nem mexem mais Com o meu corpo estacionado, minhas mãos nem mexem mais Com o meu corpo estacionado, minhas mãos nem mexem mais Com o meu corpo estacionado, minhas mãos nem mexem mais Com o meu irmão e aquele什麼 Oh, meu filho, vem viver Ah, esse meu filho Coitadinho, que tomece Filha apenas do trabalho Que ela achou para viver Deus é meu filho Vai ouvir as minhas preces Esse meu filho querido Vai vencer Eu sei que vai É muito tempo E não vejo os outros filhos Sei que eles estão bem E não precisam Faz o papo E é um dia Que eu me senti No meu campo Eu vi uma voz Vem pro meu lado Pai, eu vim pra te mostrar Arrume as malas Vem comigo Pois venci Comprei em casa e tenho esposa E o seu filho Vai chegar De alegria Eu chorei e olhei ao céu Obrigado, meu Senhor A recompensa já chegou Meu Deus, proteja Os meus seis filhos Pequinhos Mas foi meu Viva Eu te conheci Melhor Adoro É linda essa!